Este é o Casarão do Barão de Jeremoabo, uma edificação fundada em 10 de março de 1894, que ainda preserva a sua originalidade. Está localizado no Vale do Rio Real, região que congrega municípios baianos e sergipanos, em meio a vegetação tipicamente nordestina e totalmente isolado do ambiente urbano. Esses sítios históricos, a Bahia e Sergipe, devem manter e oficializar como sítios históricos. Aqui, como a origem de uma família que veio de Portugal e se estabeleceu em 1700 e até hoje tem os seus descendentes, como também a importância da independência, que aqui foi quartel no tempo de Labatú. Labatú não pôde entrar em Salvador, como vocês sabem, que estava ocupado por madeira. Entrou por Maceió, veio descendo por Sergipe e passou aqui. Aqui o capitão Mor recebeu e daqui ele partiu com 500 homens para Pirajá e fez parte da junta interina que governou a Bahia. Maria Tetz, do Instituto Histórico, disse que a importância do capitão Mor foi tão grande na luta da independência em Sergipe que ultrapassou o próprio Labatú. Isso está em livros que ela escreveu, ela é escritora e diretora de lá. Paredes marcadas pela história, traços de um passado cheio de acontecimentos que remetem à cultura e tradições dos nossos antepassados. O bem foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia em 1994 e se tornou um museu. O que motivou foi o seguinte, a família espalhou, os jovens, meu avô vivia aqui, ele faleceu, deixou para o filho e tinha a casa histórica que manteve até o pai do barão, o comandador João Dantas, que casou com a Sergipe Pana, uma filha do capitão Moro, João Martins Fontes e Silveira, do brigadeiro Silveira e do Monsenhor Silveira, fundador da imprensa Sergipe Pana. Então, a minha ligação com Sergipe é grande também e que me orgulha muito. O nome de batismo do barão de Jeremuabo é Cícero Dantas Martins, que nasceu em 28 de junho de 1838 no município de Jeremuabo, na Bahia. Durante sua vida, exerceu vários cargos políticos. Foi o responsável pela construção do primeiro engenho de cana-de-açúcar do Norte e Nordeste, fato que lhe rendeu o título de barão. Em 1903, faleceu em Cícero Dantas, também na Bahia, cidade que recebeu o seu nome. Foi ele, o sogro, o conde Sergipe Milim e o visconde de Oliveira Cunhado. E construíram a primeira usina de açúcar do Norte e Nordeste. O imperador, que gostava de premiar pelos serviços prestados da agricultura, deu a ele o título de barão e de Jeremuabo, porque ele nasceu no Caritá em Jeremuabo. Dois dos filhos do bisneto do barão decidiram escrever livros sobre as histórias que ouviram ser contadas pelo próprio pai. Um deles é André, que além de escritor, é turismólogo. Atualmente, ele é o responsável por receber os visitantes no museu. Eu falo sobre a parte da independência, que meu pai explicou, que a importância desse sítio histórico também, que antes desse casarão teve outro casarão que foi quartel. Eu falo sobre essa questão da independência. Falo sobre a passagem de Lampião, que tentou invadir aqui. Foram nove cangaceiros, que tentaram invadir aqui, mataram o administrador da fazenda, Zé Corrêa. Conto um pouquinho da história sobre Antônio Conselheiro, também, da passagem de Antônio Conselheiro aqui na Bahia. E registro os momentos históricos da cidade de Itapicuru. O Vale do Rio Real está localizado a pouco mais de 130 quilômetros da capital sergipana Aracaju. É uma região que atrai o turismo comercial, religioso e histórico-cultural, como é o caso do casarão do Barão de Jeremuabo, que impressiona pela arquitetura e pelas peças que datam do século XIX. Aqui no Vale do Rio Real, o público pode encontrar, iniciando pelo lado do sergipano, nós temos o recanto da serra, aí temos a cidade de Tobias Barreto, que é um dos pontos bem visitados com relação à venda de bordados, confecções. Isso é o Vale do Rio Real sergipano, uma parte. E temos aqui no Vale do Rio Real baiano, muitas histórias com relação ao pessoal dos antepassados, né? Que é o caso que a gente está visitando aqui hoje, a casa do Barão, de Jeremuabo. Temos uma forte incidência de águas termais. Todo um contexto com relação ao turismo religioso, ecológico, cultural e histórico da nossa região, né? José Góes é de Poço Verde, município que também faz parte do Vale do Rio Real. Visitou o museu pela primeira vez e ficou encantado com tudo o que viu. Fantástico, viu? É preciso que o povo sergipano, o povo brasileiro, conheça toda a cultura que enriquece o Vale do Rio Real. Porque aqui é história, aqui é história, aqui é Brasil. O casarão já foi palco de muitos registros marcantes para a história. A propriedade onde ele está situado, por exemplo, já foi visitada pelo cangaceiro Lampião, que tentou invadi-la em agosto de 1932. Essas e outras histórias estão descritas no livro Lampião pelas Varedas, que está sendo escrito por Pedro Menezes. Nesse documento que nós vamos lançar, justamente tem um fato interessante, que a comunidade da Vila Semambaia, em Tobias Barreto, ela se junta com o policiamento que estava montado para esperar Lampião, e Lampião não entra naquela comunidade. Então nós vamos estar abordando, como também, algumas coisas inéditas do cangaceiro Balão, inclusive fotos da casa onde ele nasceu. Por quê? Dentre os cangaceiros que passaram na região, Balão escreveu uma das cartas que foram encaminhadas à família do Barão de Jeremoaba. As riquezas histórico-culturais do Nordeste são bastante atrativas e geram curiosidade. Foi o desejo de saber mais sobre a cultura sertaneja que motivou esta pesquisadora paulista em seus primeiros trabalhos. Eu pesquiso bastante sobre o cangaço, sobre os tropeiros e sobre o canudos, sobre o Antônio Conselheiro, a passagem dele por aqui e a passagem de Lampião também. Então eu quis conhecer como que era a casa do Barão, para entender a história também do Barão, porque ele foi muito importante pela passagem da Bahia. Depois de conhecer mais sobre o seu objeto de estudo, Scarlett começou a enxergar o sertão de uma maneira bem diferente. A gente tinha aquela visão mais de pobre, aquela visão de pobreza. Quando eu vim para cá, eu vi que não tem nada disso. Ele é rico não só por terras, paisagens maravilhosas, mas também a história. História que é muito rica. História que é muito rica. História que é muito rica. Obrigado.